Depois de 38 dias, terminou a greve dos servidores da Prefeitura da Capital. O acordo assinado ontem foi aprovado em Assembleia, que aconteceu hoje. Eu vou conversar com o Paulo Miller. Boa noite, Paulo. Tudo bem com você? Paulo, você acompanhou a Assembleia? Tudo bem. Eles resolveram voltar ao trabalho. Voltaram já ao trabalho ou vão voltar? Quando isso acontece? Amanhã? Olha, boa noite, Paulo. O seu não já começaram a voltar hoje ao trabalho. Isso de acordo com o próprio sindicato. Isso porque as emergências que estavam aí com poucos servidores atuando, já estão voltando aí a atender a população. Isso foi na troca de turno aí de plantão, às seis horas da tarde. O fim dessa greve, Paulo, deve marcar também o começo, finalmente o começo do governo do prefeito Jean Loureiro. Isso porque foram quase 40 dias de paralisação e pouca coisa foi feita aqui na cidade. Agora a expectativa é pelos outros serviços aí que estavam paralisados também. O retorno aí das atividades dos outros servidores deve ser amanhã. Hoje à tarde, então, foi essa Assembleia onde os servidores votaram pelo fim da paralisação e a gente acompanhou. Vamos ver a reportagem. Somente nove servidores que estavam presentes na Assembleia queriam a continuidade da paralisação, mas foram vencidos pela ampla maioria que, depois de 38 dias de braços cruzados, decidiu aceitar a proposta da Prefeitura e voltar ao trabalho. Enquanto tramita na Câmara o projeto de lei que formaliza o acordo, o funcionalismo municipal vai permanecer em estado de greve. Vencemos uma etapa, mas ela só está concluída com a aprovação do projeto na Câmara. Por isso, o estado de greve, para a gente poder acompanhar em regime de vigília na Câmara, a tramitação o mais rápido possível e, quando for a votação, a gente poder estar lá dialogando com os vereadores, como sempre fizemos. Conforme o sindicato, as emergências voltam a funcionar normalmente ainda hoje. Hoje, creches, escolas e postos de saúde abrem a partir de amanhã, quando também retornam às atividades no serviço de assistência social. A Prefeitura avalia como positivo o acerto com os servidores. Uma demonstração de que o pacote de medidas era correto e que o sindicato percebe que a Prefeitura agora trata com muita responsabilidade o recurso público e a maneira como tem que ser investido para valorizar o servidor. O governo sai fortalecido a partir do momento que não cedeu, não revogando as medidas, e sim flexibilizou aquilo que não traz impacto financeiro para a Folha. Então, é bem assim, prefeito. Desculpe. Por mais necessárias e fundamentais as ações de contenção de despesa impostas pelo senhor, prefeito Gelo Loureiro, aqui de Florianópolis, houve um excesso e até desconhecimento de algumas leis, gerando a reação dos servidores municipais, que sustentados por direitos, apesar de descabidos nos tempos de hoje, determinaram uma queda de braço que afetou a quem? Afetou a população. O prefeito deve continuar na sua meta de reduzir gastos e excessos, produzidos no passado por uma política eleitoreira sustentada pelos cofres públicos. Atos visando, acima de tudo, a saúde financeira do município, mas reconhecendo que há certos limites que estão sendo desconsiderados e que o colocam numa situação de fragilidade, tendo que recuar, tendo que ceder, por conta de pressões que podem se tornar comuns e utilizadas de forma irresponsável em outras situações. O sindicato saiu fortalecido também. A adesão era pequena no início. No final, tinham mais de 70% dos servidores aderindo à greve. Nada mais sensato do que um passo à frente, motivando outros do que correr e ter que voltar atrás.